Primeiro caso de infecção por superfungo é identificado no Brasil, mas um óbito por coronavírus foi confirmado em Vitória da Conquista. Sem plano de vacinação para a Covid, pesquisadores temem que o Brasil não consiga apresentar estratégia consistente para imunizar a população. E ainda, no quadro, imagem e movimentos principais documentários indicados para o Oscar 2021. Hoje é quinta-feira, 10 de dezembro, o ESB Notícias começa agora. Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo ao ESB Notícias, informação, formação e conhecimento. Um homem hospitalizado em Salvador foi infectado por um fungo, tornando-se o primeiro caso de adoecimento por candida Aureus no Brasil. O fungo é resistente a medicamentos e pode ser fatal. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, emitiu uma alerta sobre a investigação do primeiro caso positivo no país de um fungo resistente a medicamentos que representam uma séria ameaça à saúde pública. A identificação da candida Aureus, pela primeira vez no Brasil, aqui na Bahia, a partir de um paciente internado em um hospital privado, mostra a importância da identificação laboratorial de fungos mais complexos e mais resistentes. Pela primeira vez no Brasil, a gente está tendo a identificação desse tipo de fungo e que representa, nesse momento, um alerta, mas que nada que mostre que isso saiu de controle ou que exista um surto em nenhum momento. Não. O fungo foi detectado no catéter de um paciente internado em um hospital privado da capital baiana. A completa e eficaz higienização dos ambientes e aparatos hospitalares, bem como dos profissionais e pacientes, são fundamentais no controle do candida Aureus. Do ponto de vista de controle dos processos de transmissão dentro do hospital, com reforço da higienização das mãos, com isolamento de pacientes que possam ser identificados com esse fungo e também a limpeza e a desinfecção das superfícies de forma ativa, como vem já sendo colocado em prática. O superfungo candida Aureus foi descoberto pela primeira vez, em 2009, no ouvido de um paciente no Japão. Desde então, houve casos identificados em países como Venezuela, Colômbia, Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, Kuwait, Quênia, Paquistão, Israel, Índia e África do Sul. O médico infectologista tranquiliza a população e avisa que as autoridades de saúde já perceberam que se trata de um caso localizado e que todas as medidas vão ser tomadas para conter o avanço do superfungo. O Estado da Bahia, através da vigilância epidemiológica, vem acompanhando, juntamente com o Laboratório Central, a vigilância sanitária, os hospitais que estão envolvidos nessa identificação. E o Ministério da Saúde, num esforço grande, exatamente, de identificar, de mostrar a contenção desse processo e mostrar os fatores de risco que possam estar implicados exatamente na emergência. Então, tudo indica que é um processo localizado e que, a partir de agora, todo esse reforço será feito no sentido de conter cada vez mais esse fungo. O Brasil tem uma das cinco maiores taxas de incidência de câncer de mama do mundo. E a pandemia tem impactado diretamente o diagnóstico precoce da doença. Especialistas dizem que, mesmo com a pandemia, a prevenção ao câncer de mama deve continuar. 66.280. Esse é o número de novos casos de câncer de mama no Brasil em 2020. Atualmente, a incidência da doença é de cerca de 66 casos a cada 100 mil mulheres, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Com isso, o Brasil tem uma das cinco maiores taxas de incidência da doença do mundo, em uma taxa de mortalidade de cerca de 16,4%. E, segundo especialistas, 2020 vem mostrando um número reduzido de mulheres que estão buscando procedimentos para prevenir o câncer de mama. Mas, apesar da pandemia estar presente em nosso dia a dia, é importante os cuidados continuarem. A gente sabe que, infelizmente, tendo coronavírus ou não tendo pandemia de coronavírus, as doenças continuam surgindo. O câncer de mama continua surgindo, entendeu? E nesse período de tempo prolongado, sem a paciente ter acesso ao médico, sem a paciente ter acesso ao exame, Infelizmente, aquele tumor que poderia ser diagnosticado precocemente, uma lesão pequena, ainda localizada, restrita à mama, termina que esse tumor vai evoluindo, vai aumentando de tamanho, pode ir para outro órgão do corpo, pode originar uma metástase e dificultar o tratamento da paciente, dificultar a chance de cura, dificultar a chance de sucesso. Para prevenir o câncer de mama, é preciso que a mulher se conheça. E o melhor caminho é o autoexame da mama, uma forma de detectar precocemente a doença. A mulher tem que se conhecer, ela tem que conhecer seu corpo. A gente não quer que ela faça o autoexame, olha, eu estou com nóvela, eu estou com cista, eu estou com isso ou com aquilo. A gente quer que ela chegue no consultório, olha, tem algo diferente aqui que eu não palpava antes. A finalidade do autoexame é isso, está diferente. Por que aquele exame, na hora do exame ginecológico, pode ser uma coisa normal, o exame do ginecologista, mas se ela diz que aquilo não tinha antes, lhe chama mais atenção para a realização. Então, os exames hoje básicos é a ultrassom de mama e a mamografia. Então, esses são os básicos. Vai depender deles aí você, se tiver alguma alteração, você marca a biópsia ou retirada da lesão. Tem alguns exames imunológicos, quando você tem histórico familiar também, você tem como fazer a genética daquilo ali para você ver o risco daquela paciente ter um câncer de mama no futuro ou não. Além do histórico de câncer na família, a doença também pode ser causada por alterações genéticas que podem ser estimuladas por fatores externos como a obesidade, o tabagismo, o uso de hormônios por tempo prolongado e o alcoolismo. E para evitar a doença, uma vida saudável é indispensável. Tentar ter uma vida mais saudável, fazer exercício físico, quatro, três, quatro vezes por semana. Uma alimentação mais saudável, tentar evitar a obesidade, que a gente sabe que aumenta a taxa de incidência de câncer de mama. E além de não fumar e não beber, para diversos tipos de tumores, realizar anualmente, ou a cada dois anos, vai depender do seu mastologista. Passar numa consulta com o mastologista anualmente, para ver se vai precisar realmente, quais são os exames que vão precisar, de mamografia, ultrassom de mama, e alguns casos, já tem dois anos que isso já tem se mostrado superior, alguns casos a ressonância de mama, como prevenção também. Se detectado, o câncer de mama pode ser curado. Quanto mais cedo, mais fácil será o tratamento. Por exemplo, se no momento do diagnóstico, o tumor tiver menos de um centímetro, estágio inicial, as chances de cura podem passar de 90%. Por isso, é importante manter os cuidados e fazer os exames periodicamente. Nesse tempo de pandemia, muitas clínicas já estão adotando medidas de segurança para fornecer a paciente o acesso e minimizar o risco dela contrair o coronavírus na clínica, entendeu? Então, você sai, vai com sua máscara, vai com seu potezinho de álcool gel, evite ficar manipulando a máscara ou tocando no olho, ou tocando na boca ou no nariz, entendeu? Mas faça seu exame, faça sua consulta, que vai ser mais importante para você se você conseguir diagnosticar um câncer de mama mais precocemente. Isso vai trazer mais benefícios. E olha só, mais um óbito por Covid foi confirmado em Vitória da Conquista nas últimas 24 horas. Com isso, o município chega a 207 óbitos. Vamos para cá ver o telão, vendo o telão aqui os dados. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, são 47.350 casos notificados, 12.394 casos confirmados, 3.129 por laboratório, 9.625 por testes rápidos, 13.918 casos descartados, 11.430 recuperados, 207 óbitos. Você vê agora a taxa de ocupação de leitos. São 70 leitos de UTI, 75% ocupados, 83 leitos clínicos, 55,4% ocupados. E sem plano de vacinação para Covid, pesquisadores temem que o Brasil não consiga apresentar estratégia consistente para imunizar a população. Enquanto o mundo já oferece seus planos de vacinação, ainda não se sabe quase nada sobre quais serão as estratégias que o Brasil deverá adotar. No país, a pandemia voltou a ganhar velocidade nas últimas semanas. Diante da ausência de informações sobre o plano vacinal, pesquisadores e parlamentares receiam que o país desperdice a experiência que tem e não consiga apresentar uma estratégia consistente à sociedade, logo que as vacinas sejam registradas. Espero que a pressão dos governadores sob o governo federal resulte num plano de vacinação, de tal forma que no primeiro semestre de 2021, uma boa fração, uma grande fração da população brasileira esteja vacinada. Não vai dar para vacinar todo mundo. Aliás, muitas pessoas nem vão querer ser vacinadas. Mas se tiver uma certa fração, 50, 60% de pessoas vacinadas, nós atingiremos o que chama imunidade coletiva. Ou seja, o vírus deixa de espalhar com tanta agressividade como está acontecendo no mundo. A saúde pública no Brasil é marcada na história pelos investimentos em vacinação, não é da agora. É dos primórdios do século passado, com o João do Cruz. Então, nós temos expertise, nós temos capacidade técnica, nós temos centros que tiveram investimento adequado nos governos de Lula e Dilma, que criaram a capacidade instalada que tem hoje. Nós temos laboratórios públicos estaduais, como a Tecpar no Paraná, que está fazendo uma parceria com a vacina russa. E temos condição, em curto prazo, fazer a vacinação. O Brasil é o país do mundo que mais vacina gratuitamente, é o maior programa público de vacinação. Nós temos uma rede capilarizada. O Ministério da Saúde admitiu na última semana que a vacina contra a Covid-19 não deverá ser disponibilizada para toda a população em 2021 e que obedecerá a imunização de acordo com a campanha de vacinação da gripe, obedecendo grupos prioritários e específicos. Por enquanto, nenhum laboratório solicitou ainda o registro de sua vacina Anvisa. E o órgão diz que precisará de pelo menos 60 dias para analisar eventuais pedidos. O ex-presidente da Anvisa, que conhece bem o órgão, já manifestou que não faz nenhum sentido um prazo de dois meses. Porque a Anvisa em si não faz os testes. Ela o que faz? Ela lê o relatório. Ela tem que confiar que os relatórios que foram elaborados, que são elaborados por comissões independentes, que os relatórios são fígados dignos. Então, o que a Anvisa tem que fazer é analisar o relatório. E certamente não é preciso 60 dias para fazer isso. No Brasil, um comitê técnico, do qual participam representantes do governo, secretarias estaduais e municipais da saúde, entidades de classe e organismos internacionais, foi criado em setembro para pensar nas estratégias. O país optou por esperar os registros dos imunizantes para avaliar quais serão incorporados no SUS e, a partir daí, desenvolver seu plano nacional. O Brasil precisa, com urgência, vacina para todos. E a proposta do Ministério da Saúde é vacina para poucos e com longo prazo. O atual ministro da Saúde, que dizem que é especialista em logística, tem mostrado que é uma tragédia até em logística. O Reino Unido começou a vacinar anteontem com a vacina da Pfizer-BioNTech. Então, a vacina da Pfizer-BioNTech já está disponível no mercado. Ela tem uma dificuldade que ela exige uma temperatura, é para preservação, muito baixa. Mas vários locais no Brasil, vários laboratórios, têm capacidade de armazenar vacinas com temperatura e com temperatura muito baixa. As outras vacinas que o Brasil tem uma participação direta na testagem, no desenvolvimento, são a vacina da Coronavac, que é a chinesa, na qual o Instituto Butantan está participando dos testes da fase 3. A outra é a vacina de Oxford e da empresa britânica, que também está em fase 3, já tem comprovação de testes e assim por diante. E a gente fica na torcida para que haja o mais rápido possível um plano de vacinação já para o início de 2021. Sol em Vitória da Conquista e possibilidade de chuva em algumas cidades da região. Veja na previsão do tempo. Sol entre nuvens e tem uma leve possibilidade de chuva em Vitória da Conquista. A mínima registrada é de 16 graus e a máxima de 29 graus. Na sexta-feira, predomínio de sol aqui na cidade, com a mínima de 18 graus e a máxima de 29 graus. Vamos conferir agora como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Dia nublado nas cidades de Barra da Estiva e predomínio de sol durante a tarde. Por lá, os termômetros variam entre 14 e 25 graus. Chove em Tapetinga e o céu segue nublado. A menor temperatura é de 21 graus e a máxima de 34 graus. Em Jequié, predomínio de sol e as temperaturas por lá continuam altas. Os termômetros registram a mínima de 20 graus e a máxima de 35 graus. No próximo bloco, a live Cantares de Amor e Louvor de Elomar, que acontece daqui a pouquinho. E também o quadro Imagem e Movimento é um instante só. Voltamos já! Na dúvida, não compartilhe. Desinformação. A palavra até passou a ser mais conhecida recentemente. Mas a mentira, os boatos, tudo isso é muito antigo. A diferença é que, atualmente, qualquer informação falsa ganha muito mais amplitude. Redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas ajudam a dar uma velocidade muito maior ao compartilhamento de mentiras e boatos. Ainda tem mais um detalhe. Normalmente, quem quer espalhar desinformação, costuma saber exatamente o que dizer para ganhar credibilidade. Então, essa pessoa vai apelar para os seus gostos, suas crenças, tudo com o objetivo de fazer você acreditar em acontecimentos ou afirmações falsas. Por isso, exercite sua dúvida. Recebeu uma notícia que parece boa demais para ser verdade? Desconfie e confirme antes de compartilhar. Não passe a desinformação para frente. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural. A mudança também. Liberte-se. Respeita as mina. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho. Dengue, chikungunha e zika. O perigo triplicou. E a sua responsabilidade também. Os criadouros do mosquito podem estar na sua casa e isso é muito perigoso. Por isso, é bom tomar alguns cuidados. Não deixar água acumulada em pneus. Manter caixas d'água bem fechadas. Evitar o acúmulo de água em garrafas e brinquedos. E eliminar os pratinhos de plantas. Todo cuidado é pouco. É bom ficar atento aos sintomas. Se você tiver com febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dores nas articulações, não se automedique. Pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. O SB Notícias está de volta e daqui a pouquinho, às 19 horas, tem a live Cantares de Amor e Louvor, da Idade Média ao Sertão de Elomar. A apresentação tem em foco a produção poético-musical de Elomar e a interpretação corrente de que esta produção estaria assentada sobre fontes da Idade Média. Elomar carrega em sua obra uma imagem típica do Sertão, construída por sotaques, jeitos, características que habitam a geografia desse lugar. As cantigas do autor têm pontos de contato com a tradição musical europeia da Idade Média, como o trovadorismo. Mas ao invés de falarmos que Elomar foi influenciado pelas formas literárias e musicais medievais, é importante destacar que ele, na verdade, se apropria delas. A gente propõe uma inversão nessa ideia para afirmar que o que ocorre efetivamente é uma apropriação por parte de Elomar dessas formas, dessas imagens, dessas tradições medievais. Por que a ideia de apropriação e não a ideia de influência? Porque a ideia de apropriação, ela comporta algumas ações daquele que se apropria. Aquele que se apropria, ele seleciona, ele escolhe e, sobretudo, ele ressignifica. Então, o que nós podemos dizer é que, diante de um imenso capital de formas disponíveis, Elomar, ele se apropria dessas formas com as quais ele tem alguma afinidade, mas a essas tradições medievais, ele faz somar um conjunto de experiências de vida e um conjunto de leituras que ele tem ao longo de sua vida. Esses e outros aspectos que ressaltam encontros e distanciamentos entre a obra de Elomar e a cultura medieval serão discutidos durante a live Cantares de Amor e Louvor, da Idade Média ao Sertão de Elomar. O evento acontecerá no dia 10 de dezembro, às 19h, no canal do YouTube Cine Debate História. A live abrirá espaço para que alguns exemplos do cancioneiro de Elomar sejam apresentados ao público. No trabalho, ela está escolhendo algumas das cantigas de amor, na primeira parte, e depois a gente também vai ter esse lado mais sacro dele. Cantigas amorosas, canções que remetem à identidade sertaneja, mas que também dialogam com a formação religiosa de Elomar. Para nós, a religiosidade, a expressão religiosa, a perspectiva religiosa, calcada sobre a tradição, salvacionista, de anúncio do fim do mundo, de perspectiva de salvação e de utopia, de crença em um mundo melhor, essa perspectiva religiosa, ela perpassa toda a obra de Elomar. Inclusive aquelas canções que nós equivocadamente chamamos de profanas, porque não há música profana em Elomar. Ele escreveu muitas antífonas, todas dedicadas a Deus, então ele é muito fiel à palavra, ao conhecimento bíblico, às promessas, e costuma muito, como a gente percebe, você vê a condição humana ante a existência, e todas as incertezas. A única certeza que pode se apegar, de fato, é a Deus. Um compositor erudito, um poeta popular, um cantador do Nordeste que lembra o trovador medieval, esse é Elomar, que o público poderá conhecer melhor na live de hoje à noite. Olha, eu acho que é interessante a oportunidade de não só divulgar a obra de Elomar, que tem uma conotação, uma riqueza musical, cultural muito grande. Então, Elomar é um compositor, um cantor, um artista reconhecidamente importante da música popular brasileira, e muito conhecido também, particularmente na Europa, em outros países. A gente vai tentar mostrar como é que Elomar se apropria, de uma forma muito peculiar, essa tradição, e mostrar para as pessoas também, de alguma forma, como é que, ao longo do tempo, a gente foi construindo essa cultura entre o oral e o escrito. Afinal, muitas pessoas, às vezes, não se dão conta de que muito do que a gente conhece, muito do que a gente sabe, a princípio, veio de uma tradição oral. Para quem quer conhecer mais da obra de Elomar, vamos estar lá presente na live, e vai ser um prazer estar interagindo com vocês, que vai ter espaço para isso. Uma boa pedida para hoje à noite. Eu mesmo vou estar ligadinho nessa live. E agora, no quadro Imagem e Movimento, fique por dentro dos documentários indicados ao Oscar 2021. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos em clima de final de ano, e nos corredores da indústria cinematográfica não se fala em outra coisa que não seja o Oscar, que em 2021 ocorrerá em abril. E na corrida pela estatueta, vários filmes já indicaram seus representantes para pleitear a acobiçada estatueta de melhor filme internacional. E os documentários têm se destacado a cada ano. A Itália escolheu Noturno, do documentarista Gianfranco Rossi, que em 2017 foi finalista ao Oscar na categoria Melhor Documentário, com Focomare. E também levou o uso de ouro de melhor filme no aclamado Festival de Berlim. Dessa vez, o diretor foca nas guerras do Oriente Médio. Filmado ao longo de três anos, o documentário condensa em 100 minutos a rotina de populações que vivem nas fronteiras entre Iraque, Kurdistão, Líbano e Síria. O filme é sobre guerra civil, ditaduras, invasões e interferências estrangeiras. E também sobre rastro de assassinatos perpetrados por fundamentalistas islâmicos. E o Chile foi outro país que optou por indicar um filme com tendência documental. Ela é a de Antopo, que flerta com a linguagem híbrida entre ficção e documentário. O filme de Maite Alberti é protagonizado por um idoso de 83 anos que se infiltra como espião em uma casa de repousos nos arredores de Santiago. Já era-se uma vez em Venezuela, por sua vez, é um documentário observacional, com algumas inserções de voz da sua autora, Anabella Rodriguez, que registra o cotidiano de 800 moradores de palafitas plantadas no lago de Maracaibo, uma das maiores fontes de petróleo da Venezuela. Logo no início, a gente fica sabendo que aquela população não é beneficiada em nada com a indústria petrolífera. Chama atenção a líder chavista Tamara, apaixonada pelo falecido Hugo Chávez e defensora ferrenha de seu legado. Ao longo do filme, temas como a compra de votos e a poluição do solo são abordados. É muito corto de vida. E aqui no Brasil, como a notícia já está correndo, também um documentário vai concorrer. A Academia Brasileira escolheu Babenco, Alguém Tem Que Ouvir O Coração e Dizer Parou, da Bárbara Paz. E o filme já foi premiado também no Festival de Veneza. O Hector Babenco foi um dos cineastas mais respeitados da América Latina, tendo dirigido grandes sucessos como O Pichote, A Lei do Mais Fraco, Carandiru e O Beijo da Mulher Aranha, pelo qual também foi indicado ao Oscar de Melhor Direção em 1986. Sempre tive uma confiança, assim, ilimitada na minha capacidade de ter sorte e sobreviver. Então agora é cruzar os dedos e torcer. E se você quiser conferir a lista completa de filmes indicados, basta acessar o nosso canal youtube.com.br imagem-movimento e o imagem-movimento fica por aqui. Até semana que vem! Pois é, Isaura, e a gente mais uma vez fica aqui na torcida pelos brasileiros para que voltem com a estatueta. Boa sorte! O SB Notícias de hoje termina aqui. Você revê os nossos telejornais no YouTube e também pode mandar a sugestão para o nosso WhatsApp 34248763. Obrigado pela companhia e até mais! Até mais! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto